Em 1 Crônicas 7, encontramos genealogias parciais das tribos de Issacar, Penjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Azer. Falemos um pouco de Efraim. Efraim tinha razões de sobra para ficar desolado. Triste. Seus filhos Ezer e Eleade praticaram atos de desonestidade, por causa disso, o verso 23 diz que as coisas iam mal na casa de Efraim. Quando alguém da família não se comporta da maneira certa, todos sofrem. Sofrem os pais, os filhos, porque todos fazem parte de uma unidade, e o que afeta a um, afeta a todos. Neste mundo de pecado, infelizmente, não é possível termos um lar isento de problemas, mas todos, pela graça de Deus, podemos nos esforçar para trazermos felicidade aos nossos pais e aos nossos filhos. Se você está passando por dilemas em seu lar, não se desespere. Entregue o caso a Deus. Ele é pai e sabe exatamente como ajudar cada família, mas saiba que o segredo para vencer os dilemas familiares é Deus em nosso coração. Desfrute do cuidado e das bênçãos do nosso Pai Celestial.